Aqui na Praça da Família, no São João, no Arraiá do Zé Matuto, da cidade de Governador Gênero de Bairro, nós chamamos aqui essa figura. Como é teu nome? smsomosemaldade.com.br Eu tô sabendo que você tem uma música aí pra tocar pra nós. Tenho. Canta aí. Vamos lá? Vai. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. smsomosemaldade.com.br Gênero, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Tem uma docinha, tem uma docinha, come a docinha, vai. A docinha. Música 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 Isso é um verbo, meu. Música